Qual é o custo de arranjar uma música? O custo pode variar consideravelmente dependendo das necessidades específicas do cliente. O preço depende do tempo utilizado, dos recursos utilizados, do tipo de música, da sua duração e se é instrumental ou cantada. Para obter um orçamento personalizado, é possível enviar um esboço da música e discutir com o arranjador suas necessidades e seu orçamento. Não é possível estabelecer uma tabela de preços fixa, mas é possível realizar arranjos em diferentes níveis e faixas de preço. Para informações sem compromisso, envie seu material para a audiofolia FIT.